E no sétimo episódio a gente fechou a segunda música da quarentena, colocamos uma gaita, definimos o nome, ficou maravilhoso gente, gostamos bastante dessa música, confere aí e diga o que achou. Episódio 7, entrando no ar, roda a vinheta, salgados nele com vocês, nesta quarentena mais uma vez. Chegamos aqui no sétimo episódio trazendo novidades, sempre novidades, sempre temos novidades. A gente chegou à conclusão com a nossa última música ali, queremos mostrar para vocês na sequência e já começar a introduzir uma nova música em vocês. Vamos introduzir um conceito em vocês, seja bem-vindo. A gente chegou à conclusão, Broken Winds foi meio, todo mundo falou assim, Broken Winds, Broken Winds, tá. Ficou meio chavão assim, parece que todo mundo sabia que ia ser aquilo e daí sempre me dá a sensação que Broken Winds é uma coisa meio hard rock assim, sabe? Hard rock, não o café, hard rock e farofa assim. Nome de banda, né até? É, até nome, acho que tem nome de banda também. Deve ter, né? Umas oito. Acho que tem, acho que tem. E daí a gente veio com outras ideias, eu até tinha colocado como enquete no Facebook e no Instagram, esqueci de ver, ela assumiu o homem sem nome, que eu gosto bastante desse nome assim. É, There's No Glory On Dying. Eu gosto mais do primeiro, eu acho ele mais, me lembra até aquela música do Johnny Cash lá, The Man Comes Around, não é? Um traque assim? Ah, sim. Aham. Ah, põe primeiro então, eu não tenho restrição nenhuma. Não, pode ser. Afinal, o Marcos que criou uma letra, né? Ele que tem que... É, justo ele escolher. Não, porque eu acho que se a gente, não há ego envolvido. O importante é ficar legal. Então, o nome que fica mais legal, eu acho que é o primeiro nome. Você não entendeu, ele tá se livrando. Você viu que o cara, quando usa roupão, ele entra numa outra atmosfera, né? Sejam bem-vindos à mansão Camilo. Só falta... Embargo nesta viagem maravilhosa. Você tá quase igual o Biff no The Volts para o Futuro 2, quando ele virou rico, assim, né? Se faltava estar na banheira, assim. Roupão, roupão de veludo, Amílio. Bigodinho, né? Bigodinho, claro. Carnalice. Carnalhão. Ficamos com o The Man, Midal, Amílio? Fechou, passei. Beleza. Então, a gente, durante essa semana, a gente acabou tentando trabalhar em coisas a mais da música. A gente chegou a conversar com o Tiagueira do Brasil, querido Tiago Martim, que topou o desafio de criar uma gaita para o final da música, né? Porque era uma coisa que estava me incomodando um pouco, que ele subiu. Eu não sei se... Eu comecei a pensar assim, pô, o cara tá quase no fim da vida ali, cagando e assobiando. Não fazia muito sentido pra mim, sabe? O assobiar, pra mim, é tipo, ah, tô tranquilex, assim. E o cara com a gaita, ele sempre dá a sensação mais de, tipo, puta, tô na merda mesmo, assim. E daí a gente, eu e o Marcos, a gente lembrou que o Tiago aí também tinha gaita e tal. A gente conversou com ele. Só que o Tiago não tinha uma gaita em... É, não tinha o tom. É porque a música é em tom sustenido. Isso. E daí, pô, ele tinha um monte de gaita e nenhuma, tipo, dava certo. Ele até tentou fazer num tom acima. Só que daí, na hora que ele transpôs, né, no software o tom abaixo, nossa, dela ficou parecendo uma flautinha Vento Sul, assim. Lá do Lago da Ordem, assim, certo? E daí ficou pai, assim. Daí ele, né, tipo, ah, desculpa, tal, não sei o quê. Mas foi legal, porque ele tentou participar e só não deu certo por questões aí dos próprios instrumentos. E daí o Marcos resolveu trazer uma ideia que ele acabou fazendo no próprio teclado aí, né, Marcos? É, porque daí não tem essa, tipo, tem infinitas limitações, mas a limitação do tom não existe, né? Então, só pra deixar dentro da vibe da música pra gente ver se ia colar, eu acho que ficou mais legal mesmo. É, também achei. Principalmente daí, quando vai acabando os instrumentos, vai ficando só a guitarra ali e a gaita, quando fecha só a gaita, assim, pá, é foda, é foda. Eu tenho certeza ainda que no estúdio a gente vai pôr ainda algum efeito sonoro junto, assim, né? Ah, provavelmente. Pra dar aquela ambientaçãozinha, assim. Mas isso só vão ver quando a gente gravar. E a outra coisa que a gente fez, uma tentativa, foi com coros, né? Tentamos aí fazer um corinho. Comecei a perceber na hora que tava fazendo o coro que ele não tava, ele tava competindo com o teclado. E daí uma coisa que o Marcos falou, você quer falar, Marcos? Que eu achei legal ali, assim. É porque no refrão ali, antes, a música, ela vem com aquele negócio ritmado, meio meio tribal, assim, meio batendo sempre na mesma, assim, o violão meio que repetindo a batida e tal. Daí quando entra no refrão, ela se torna um negócio mais delicado ali, né? Fica mais arrastado, mais contínuo, assim, fica mais bonito e mais delicado. A minha opinião é que tinha que manter, se fosse pra colocar outro instrumento ou algum outro elemento, ele tinha que manter essa característica de deixar o refrão, essa coisa mais bonita, mais delicada, assim, que é uma vibe completamente diferente do começo da música. E uma outra coisa que eu achei que ficou legal foi as... Ah, é, colocaram as palminhas ali. As palminhas ali. Também foi feito em software e tal, e com certeza quando a gente fizer isso orgânico no estúdio vai ficar bem massa, assim. Vai dar toda essa vibe western, filme de western mesmo, assim, né? É. E também ali, quando... Depois do primeiro refrão, quando a gente ouviu, a gente achou que faltava um elemento, assim, na hora que voltava a voz depois do primeiro refrão, tava meio vazio. E daí a gente acabou fazendo o teste com o surdo ali, fazendo um negócio com o surdo, e eu acho que ficou legal naquela parte. Vocês vão ouvir aí, obviamente. É uma preenchida. Então, assim ficou a nossa música. O nome dessa música agora chama de Man Without a Name. E esta é a música que finalizamos aqui na quarentena, e que agora vocês vão ouvir pra depois a gente entrar em estúdio. Então, olha o dedo, Brasil! Man Without a Name E aí Amém. 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 Se inscreva no canal 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 Semana que vem estaremos aqui no oitavo episódio Adios Fique longe das drogas Se inscreva no